Fiz sonho de amor, fiz sonho de amor, não há nada como o mundo, Jesus. Cristo, eu te amo, Cristo, eu te amo, no há nada como o mundo, Jesus. Amém. 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 Me sonhou de amor Me sonhou de amor No ar e tal como tu Jesus Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo No ar e tal como tu Jesus No ar e tal como tu Jesus, eu te amo No ar e tal como tu Jesus, eu te amo No ar e tal como tu Jesus, eu te amo No ar e tal como tu Jesus, eu te amo No ar e tal como tu Obrigado.